Com a palavra, Carla Dorgan, da AMD, com prazo regimental de três minutos. Meu nome é Carla Dorgan, sou médica, eu venho falar de gênero, mas eu não renuncio, respeitosamente peço a palavra, porque não sinto que minha fala foi contemplada nas falas anteriores. O que venho falar é de outra qualidade, eu venho falar de ciência, não venho falar de percepções sociais, eu venho falar dos estudos de gênero. Venho em nome de uma associação de médicos que estuda questões de diversidade, entre elas a dos gêneros. Frente ao que temos encontrado, nos vimos obrigados a vir aqui e pedir a retirada de todas as referências à identidade de gênero na base. Explico, mas quero antes de tudo deixar bem claro que não venho aqui falar contra pessoas, mas contra ideias, e a estas não contraponho minhas próprias ideias, mas sim fatos científicos. O que encontramos, repassando pesquisas após pesquisas, é que não há base científica nenhuma que sustente as hipóteses dos ideólogos de gênero. Trago como contribuição esse texto, redigido por nós, de diferentes especialidades médicas, no esforço de reunir as diversas linhas de estudo que vêm esclarecendo muitos enganos da, sim, ideologia de gênero. Vou comentar aqui, a título de exemplo, apenas uma dessas várias linhas de estudo. E escolho essa porque ela desmonta logo um importante fundamento da ideologia, a ideia de que as crianças, ao nascerem, são indiferentes em relação ao gênero, de que gênero é uma construção sociocultural imposta. A ciência prova justamente o oposto a alegações dessa natureza. Vários estudos com primatas evidenciam a preponderante tendência de machos a se comportarem como machos, escolherem brinquedos tidos por tipicamente masculinos, e as fêmeas os tipicamente femininos. Não há cultura aqui. Portanto, isso aí não depende de fator cultural. Também o fator social não é nada determinante como pretende a ideologia. Pesquisadores fizeram intervenções diversas, tanto nos fatores biológicos como nos sociais, nesses estudos, mostrando com clareza a força que a biologia exerce aqui. Quando passamos para meninos e meninas, nisto, a ciência também já tem uma forma completamente resolvida, e os dados são muitos. Portanto, em gênero, a influência social, se existe, não é crucial. E, se atua, é dentro dos limites que o próprio corpo já traz em si. Então, repito, não há base científica nenhuma que sustente ideologia de gênero. E, sendo assim, não há nada que justifique aplicá-la nacionalmente em toda a rede pública e privada de ensino. Não façam de nossa educação o experimento que falta a ideologia de gênero. Nossas escolas não são laboratórios. Nossas crianças não são cobaias. Obrigada.